Eu tô tendo a felicidade de encontrar a querida Leona Cavalli, que também tá com um espetáculo aqui no Rio de Janeiro. Eu já assisti, eu sou suspeito pra falar porque eu tô aqui do lado dela, gente, mas eu posso garantir uma coisa, é de arrepiar. Mas eu vou deixar pra ela falar. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse espetáculo do nosso amigo Marcos Montenegro, né? Enfim. O Ser Artista, Ser Artista, que é esse espetáculo que eu tô em cartaz junto com o Anderson Miller, e que é uma grande homenagem ao Teatro Brasileiro. Pra mim é um mega desafio porque eu interpreto dez atrizes, dez grandes atrizes, entre elas a Marília Pera, Bibi Ferreira, a Nissete Bruno, Natalia Timbers, a Zé Mota, Irene Ravache, entre outras tão amadas e tão queridas, que são a base da nossa interpretação. É a história do Marcos Montenegro, que é o autor da peça junto com a Regina Antonini, quem faz é o Anderson Miller e é o contato dele com essas atrizes. E aí são depoimentos delas e algumas têm trechos de personagens que elas interpretaram. Então é uma homenagem que as pessoas ficam muito emocionadas e tem sido um grande encontro em torno do nosso amor comum, que é o teatro brasileiro. Ô Leona, sabe o que me despertou curiosidade? Quando o Marcos convidou você, foi ele que te convidou? Foi. Quando o Marcos Montenegro convidou você e mostrou como é que era o projeto, qual foi a sua reação, assim, num primeiro momento? Na verdade, ele me convidou pra fazer uma leitura e eu e ele, ambos, na leitura, começamos a chorar muito, ficamos muito emocionados. Então eu nem imaginei que fosse realmente levar pra cena, mais tarde, depois de algum tempo, é que ele me chamou realmente pra fazer. Claro que é um desafio imenso, mas por outro lado, eu fiz e faço sempre a partir do princípio de que eu, como atriz, interpreto outras atrizes e o nosso elo em comum é o amor pelo ofício. E aí por isso eu posso interpretar, porque a gente tem esse lugar. Então eu, em nenhum momento, eu procuro imitá-las, até porque não seria possível, né? É uma homenagem a partir de trechos das palavras delas. Então, ao mesmo tempo que é muito difícil, claro, obviamente, porque existe toda uma referência delas, e também é uma coisa que é muito potente pra mim, como atriz, porque é uma homenagem. E é a história do nosso teatro, né, Leona? Só fortalece a nossa cultura, o nosso amor comum. E as pessoas têm sentido isso, porque quando as pessoas vão no teatro, vão porque gostam do teatro. E a gente faz porque gostam do teatro. E aí você fazer uma homenagem a essas atrizes que praticamente são a base do nosso teatro, vira um grande ato de amor. A Leona não vai falar, gente, porque talvez ela achasse que seria antiético falar. Mas eu vou dizer, gente, se vocês nunca assistiram Leona Cavalho em cima de um palco, gente, vocês não têm noção da potência que é essa moça aqui. Esquece as novelas, minisséries, tudo que ela já tenha feito, gente. Não que não seja maravilhosa, tá? Mas é uma coisa de louco. Eu já vi Leona Cavalho algumas vezes no teatro, e quando eu vejo que tem o nome dela, gente, juro, juro pela minha mãe que está aqui perto de mim. Quando eu vejo Leona Cavalho, quero nem saber qual é a história, gente. Então, fiquem atentos. Leona Cavalho, Anderson Milha, a história é linda, direção da Beth Goulart, contexto e produção também passa pelo Marcos Montenegro, querido empresário. E aí você vê lá, você resgata memórias de Tônia Carreiro, Marília Pera, Nissete Bruno, Natália Timber, Rosa Maria Murtinho. Gente, só gente que a gente ama. Assim começa... Mais duas semanas, só até o dia 9 de maio. Então vamos lá. Só até 9 de maio, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. No Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, às 20 horas. 20 horas. Gente, Leona Cavalho, vou falar mais nada, hein? Só quero que vocês corram lá pra assistir essa moça. Espero vocês, hein? Depois vocês vão me falar. Falaram, vi na entrevista dele. Leona, quero te agradecer muito, carinho, tá, meu amor? Desejar cada vez mais saúde e sucesso pra você, de coração. Obrigada. Fiquei muito feliz aí com o seu olhar. Não, mas é, mas é, eu tô falando de coração mesmo, gente. Aí mistura tudo. É tiete, é fã, é tudo aqui. Obrigado, tá? Até a próxima.